Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estados Unidos da América x China. Onde assistir ao jogo da Liga das Nações de Voleibol? Os Estados Unidos recebem a China na Liga das Nações. Nesta quarta-feira, às 11 horas e 30 minutos, Estados Unidos e China se enfrentam no jogo 2 da segunda semana da Liga das Nações de Volei Masculino, em Rotterdam, na Holanda. Clique aqui e acompanhe a nova canais exclusivos do Itatiaia Sports. Twitter, Instagram e Facebook Estados Unidos, são vice-campeões com 4 vitórias em 5 jogos na última rodada, derrotaram a Sérvia por 3 a 1. A China está com apenas, uma vitória na 15ª colocação, derrotando a Bulgária por 3 a 2 na última partida perdeu para o Irã por 3 a 1. Itatiaia no WhatsApp e receba as principais notícias do dia direto no seu celular, clique aqui e assine.